Algum sinal dela? Você sabe, Michelle, o nome da menina que morreu? Nanda, Fernanda é o nome dela. Michelle acha que o assassino é a loira do banheiro? Ela se matou. E até hoje ela continua por aí, vagando pelos banheiros de todas as escolas. Toda de branco. Assombrando as meninas e seduzindo os garotos. Vocês ouviram isso? O quê? Vocês não podem ficar por aí andando sozinhos, sem um homem. Sabe o que ia ser bom? A gente ir no culto hoje. Lembra o que a pastora disse? Sangue é vida. Como é que ela é? Cabelo escuro, olhos negros, 1 metro e 60. Aproximadamente 15 anos. Eu acho que tem alguém muito perturbado estudando com a gente. Sabe o que o Pedro me disse? Hum? Que eu pareço com uma das garotas. Que garota? Uma das mortas. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri